Oi pessoal, começando mais um vídeo, vou estar falando um pouquinho das plantas aqui, que tá bem difícil deixar elas fixas aí no aquário, né? Eu tô colocando elas presas com aquele grampo, né? Que é como se fosse um grampo que vem... deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui, é porque eu acho que não vai ter nenhuma amostra pra estar colocando aqui no vídeo. É, eu tô deixando eles presos com grampo, né? Infelizmente não vou conseguir mostrar pra vocês, mas eles estão soltando muito, né? Tem mais uma que tá boiando ali, que acabou soltando, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, ela já soltou ali um pedaço dela, né? E aqui também já tem outra de ponta cabeça, que acabou soltando também. E o ruim da cabomba é que ela faz muita sujeira aqui na superfície, ó, pode ver essas folhinhas aqui soltas, né? Ela faz muita sujeira. E aquela do fundo ali tá desenvolvendo bem, né? Ela tá bem desenvolvida também. Só que ela tá presa no saquinho, né? Ali, ó, saquinho branco. Ela tá presa ali, eu acho que é por isso que ela conseguiu se desenvolver melhor. Essas daqui, elas tão sem raiz nenhuma, e elas tão presas só com essas pedras aqui, né? Pra tentar fixação delas. Né? Essa daqui até que tá indo pra frente. Mas é mais esse lado aqui, tá bem ruimzinho, tem umas que tá ficando meio amarronzada também. Né? Eu não sei o que pode ser esse marrom, né? Como eu falei pra vocês, é a primeira vez que eu monto um plantadinho, né? Meus bandeiras adaptaram muito bem aí. Não tive perda nenhuma no aquário, tá? Ainda bem que eu não tive perda nenhuma, expliquei também como que eu fiz a adaptação deles. Tá? Os taniques aí também não tive nenhuma perda, eu continuo com seis taniques. Tá? Tem três aqui, quatro, cinco e seis taniques, tá? Meus dois bandeiras. Minhas duas coridoras também estão aqui, coridora albina, né? Que é a que eu mais gosto e tem a coridora véu, que eu não sei onde tá. Meu cascudo também tá lá no fundão, né? O cascudão e a coridora véu, eu não sei onde que ela tá. Deve estar no meio das plantas aí, que as coridoras amam plantas. Né? Então, eu não sei o que eu vou fazer, né? Se eu vou continuar, né? Mas se eu perder a paciência aí, eu vou tirar essas cabombas e vou acabar colocando umas outras plantas que sujam um pouco menos o aquário. Né? Mas eu quis especialmente as cabombas, porque eu acho que elas dão um aspecto muito bonito pro aquário. Elas deixam o aquário bem cheio aí, bem plantado mesmo, que era tudo que eu queria. Mas vamos vendo aí o desenvolvimento, né? Por enquanto eu tô só pegando e plantando elas, mas esse lado aqui tá se desenvolvendo bem melhor do que esse outro aqui. Né, pessoal? Mas vou deixando o vídeo por aqui, tá um videozinho curto aí pra vocês. Espero que vocês tenham curtido o aquário, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Então se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo. E até o próximo.